Hoje eu tô super empolgada pra te ensinar essa receita que vai fazer sucesso aí nas comemorações do final de ano. Olha só, torta holandesa super cremosa fácil. Meu nome é Ruth e vem comigo atender essa receita. Agora vamos começar a nossa torta usando uma base bem tranquila que é fazendo uma farofinha. Eu vou usar a bolacha Maria, mas você pode usar maisena, você pode usar bolacha de leite, não tem segredo. Então a primeira coisa, colocar no liquidificador e triturar até deixar a farofinha. Aí uma hora ou outra você vai ter que estar balançando o liquidificador pra poder triturar bem, mas é super tranquilo. Já triturei, né? Se ficar algum pedacinho pequenininho de bolacha, não tem problema, tá? Agora eu coloquei 80 gramas de margarina derretida, né? E agora é só misturar bem até envolver esses dois ingredientes. E já já eu mostro pra você o ponto que fica. Agora vamos dar agora uma apertadinha assim com as mãos, ó, pra envolver bem a manteiga na bolacha, né, irmão? Ó, quando você aperta que fica assim um bolinho, ó, é porque já tá no ponto certo. Eu vou usar a minha forma de fundo removível, tá? Ela mede 20 por 8 de altura. Aí nessa parte aqui você aperta bem, ó, até firmar. Agora a gente vai colocar essas bolachinhas com cobertura de chocolate, ó. Pode ser a marca da sua preferência, pode ser a Calypso, tá? E eu vou usar essa aqui, ó, a piraquê mesmo. Eu vou começar com um pacotinho, né? Aí você dá uma apertadinha assim pra baixo, pra ela ficar um pouquinho na nossa massa aqui. Aí é só eu colocar até cobrir toda a forma. Aí você vai falar assim pra mim, Ai, Ruth, eu não tenho forma de fundo removível. E agora? Faz na travessa de vidro, tá bom? Não vai dar pra desenformar, mas vai ficar super bonito na sua mesa. Aí pras comemorações do final do ano, você vai amar. Você percebeu que eu não assei a massa, né, aqui do fundo. Por quê? Porque eu não acho necessidade, porque a bolacha já vem assada, a manteiga já vem pronta, né? Então eu não achei necessidade. Foi um pacotinho, né, de bolachinha com cobertura de 80 gramas. Aqui tá bastante calor. Eu vou deixar a forma na geladeira pra não derreter o chocolate e já vou fazer o creme. Agora vamos começar o creme com 100 gramas de manteiga ou margarina em ponto de pomada. Você tira ela da geladeira e usa em temperatura ambiente. 2 colheres de sopa de açúcar. E agora a gente vai bater até obter um creme branco. Pronto, ó. Já viu que ficou um creme branco, ó. Vou mostrar pra você aqui de pertinho. Aí a gente vai dar continuidade aqui na receita. Com uma lata de leite condensado. Uma colher de chá de essência de baunilha. Aí a gente vai dar uma misturadinha aqui rápida nesses ingredientes aqui também. Agora eu vou adicionar 150 gramas de chocolate branco nobre derretido. Você derrete no micro-ondas a cada 10 segundos, tá bom? Porque daí o chocolate branco ele queima muito rápido. Então você coloca 10 segundos, mistura. Se não der, coloca mais 10 segundos e vai fazendo assim até dissolver todo o chocolate. E uma dica muito importante, não coloque chocolate fracionado, tá bom? É o nobre que você tem que colocar. Aí aqui também a gente vai dar outra misturadinha rápida. Aí agora é só adicionar aqui o creme em uma vasilha, né? Porque agora a gente vai bater o chantilly. Eu vou bater 200 gramas de chantilly bem gelado. Por que que tem que ser bem gelado? Porque senão a gente não consegue a nossa consistência que a gente precisa, tá bom? Então sempre o chantilly bem geladinho. Eu já gosto de deixar na geladeira de um dia pro outro. Vamos bater aqui até ficar bem consistente. Deixa eu mostrar aqui pra você a consistência. Foram mais ou menos uns 8 minutos. Agora é só misturar aqui pra envolver o creme no chantilly. Aí você vai ver que vai ficar bem cremoso. Não precisa de gelatina. E fica perfeito. Vou dar uma misturadinha com o fuê. Que eu acho que ele vai homogeneizar melhor. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo, né? Nobre, tá bom? Não compra chocolate fracionado não, que tem muita gordura. Aqui eu dissolvi ele em 30 em 30 segundos no microondas. Até dissolver tudo o chocolate. Coloca 30 segundos. Mistura. Se não deu, coloca mais um pouco. E vai assim até dissolver tudo, tá bom? Se você não tiver microondas ou não quiser fazer, pode também tá fazendo em banho-maria. Aí eu vou colocar 200 gramas de creme de leite. E é só misturar bem, né? Até homogeneizar. Pronto, ó. Você viu que ficou assim, ó. Tudo homogeneizado. Já bem brilhoso. Aí é só colocar aqui em cima. Aí eu derreti chocolate branco só pra fazer uma decoração. É a gosto, tá? Aí eu peguei um saco de geladinho. Agora eu vou levar por 30 minutos no freezer e já volto. Agora vamos desenformar, né? Olha só a cremosidade dessa torta. Fácil, né? De fazer. Faça aí. E não esqueça de vir me falar aqui o que achou, tá bom? Espero que tenha gostado. Beijos e até a próxima. Tchau.